A bola fica ali no perde ganha Felipe Bastos tentou a dividida aqui com o Vitinho Ficou melhor pro Colorado, tentou meter nas canetas De Felipe Bastos que com Larga a experiência, errou O toque, a bola caiu pro camisa número 7 do Inter Vai meter pro gol É bucha, 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 bucha Gol Baianinho, camisa 7 após um erro do Felipe Bastos O Inter só nessa competição, vai você Vem o Inter, Igor Bahia, lá pelo lado direito São 3 contra 3, pode se tornar uma jogada de perigo O Baianinho vai fazer o gol 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 É bucha, é bucha Vem o Inter Vai arriscar dali Que golosso É bucha, é bucha, é bucha, é bucha, é bucha Gol É bucha, 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 é